Olá, Ingrid, tudo bem? Bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Miguel, Ana, boa noite. Todo mundo do chat, tá bem? Boa noite, Ingrid. Bem-vinda. Obrigada, querida. Ingrid, que já participou muitas vezes aqui do jornal, ela é cientista política e psicóloga. Ingrid, a gente estava falando aqui do roubo das joias, o caso do roubo das joias. Deixa eu trazer... A Ana lembrou de uma charge do sensacionalista. Coloca aí, por favor. É, Guia, ele achou. Coloca aí na capa aí para a gente abrir a nossa conversa com a Ingrid. Olha aí, Ingrid. Acampados em frente à joelharia, patriotas oram pelas joias de Bolsonaro. Mas era o sensacionalista? Podia ser verdade isso aí, né? É verdade. Eu não me surpreendi, né? Não me surpreenderia, se fosse. A realidade supera o sensacionalista. Verdade. Mas então é... É, mas é como... Porque é muito estópico, né? A fala do Bolsonaro, e assim, você vê como que eles... É sempre as mesmas tentativas, né? De fazer com que aquela notícia, eles consigam inverter a situação, ou pelo menos, né, fazer com que o público deles acredite na versão que é contada por eles. E aí o Bolsonaro, primeiro ele fala lá no início, que ele não tinha noção nenhuma. Ai, a Michelle aqui, usei uma entrevista toda na minha aula de universidade. Que bacana, Michelle. Legal qual foi a entrevista. Você fala aqui para a gente. O que eu estou falando? Então, a gente... Aí você vê a fala do Bolsonaro lá no início, ele dizia que desconhecia, que não sabia nada sobre isso. E agora ele já mudou a versão dele, dizendo, não, eu sabia... Na verdade, eu não sabia o que fazer com aquilo, mandei passar para frente. Mandou passar para frente. Uma quantidade de joias ali, que só agora, só por enquanto, né? Porque ainda tem perícia de novas joias, a gente está lá quase 7 milhões de reais. Ainda vem mais dinheiro por aí, quer dizer, passa para frente, algo do tipo. E a gente vai vendo que ele está realmente implicado nessa história, né? Eu vejo que vai ser muito difícil para eles. A própria defesa tem encontrado muitas dificuldades. Primeiro porque a gente começa a perceber que ali tem uma formação de quadrilha, são 12 pessoas envolvidas, e ali você vai vendo que um ou outro vai começando a roer a corda, vai começando a falar mais um pouco. Já ficou claro, inclusive, pela PF, por isso que ela faz esse indiciamento, que tem uma relação ali com esse dinheiro, com essas joias que foram vendidas, com o fato do Bolsonaro não ter gasto um real sequer do dinheiro que estava na conta dele quando ele estava nos Estados Unidos, o que mostra ali que... Da onde ele tirou o dinheiro, da onde ele se sustentou esse tempo todo, né? A gente vê que foi dinheiro por fora, e ali tem uma ligação, um nexo causal, uma ligação clara entre a venda das joias e, enfim, o dinheiro que foi usado para que ele continuasse, para que ele ficasse aquele tempo todo que ele ficou morando ali nos Estados Unidos. Então vai ser muito difícil, né, gente? Essa é uma primeira de muitas. A gente ainda tem outros processos também, ainda tem aquele das vacinas, que a gente não se esqueça, né? Aquilo ali não é pouca coisa, um presidente da República que forja uma carteira de vacinação para que... Aquilo ali não é só uma pessoa individualmente fazendo uma falsificação de uma carteira de vacinação, que já é uma coisa muito grave, mas é um presidente da República que lê esse. Falou muito, inclusive, que a pandemia que não existia, né? Ele fez ali... Aquilo que ele fez foi um crime que eu acho que não é só contra o Brasil, né? É algo que a gente tem que levar, inclusive, para os tribunais internacionais. O que ele fez foi muito grave. A condução dele em relação à pandemia foi uma condução de um assassino mesmo, né? E ainda tem o 8 de janeiro também por aí, né? E vai ter que também ser implicado aí nessa questão do 8 de janeiro. Ou seja, tem muita coisa pela frente e a gente espera que, finalmente, a justiça seja feita. Tem a Zóia, tem a vacina, tem o 8 de janeiro, tem... Diga, Miguel. Porque a Ingrid, ela puxou esse assunto das fraudes na carteira de vacinas e também da gestão da pandemia. Essa denúncia, o indiciamento de Bolsonaro incluiu a fraude nas carteiras de vacina. É que hoje, o Ingrid, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela participou, hoje ou ontem, ela participou de um evento da Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, SBPC, que é presidida pelo nosso amigo lá, o Renato Janine, que vem sempre aqui. E a ministra, ela falou que o governo está enfrentando dificuldades para vacinar os brasileiros. que a campanha contra a vacina continua, eles não... Eles estão tendo dificuldades, estão fazendo propaganda, mas está difícil. Tem até o print aí, pode botar o print na tela, que é a matéria que eu fiz no cafezinho, que não sei se o Guilherme subiu. Pode colocar na tela. Mas só para complementar o que você falou, Ingrid, que a Anísia culpa extrema-direita por baixa vacinação no Brasil. Eles montaram o movimento, tem o movimento no Brasil contra a vacina, e agora é contra qualquer vacina. Tem até as novas vacinas da Covid, que eles não estão conseguindo vacinar as pessoas. Covid, então, o pessoal do Bolsonaro não quer mais saber de vacina contra Covid. Não é assim, tem que se vacinar em toda a eternidade agora a Covid. É uma vacina que vai entrar no calendário do mundo agora. Se não volta a Covid, né? Se todo mundo se vacinar, a gente elimina a Covid, como eliminou o sarampo, embora que tenha voltado aí por causa disso também. Mas foi só para complementar. Sim, não, sem dúvida, porque todo o discurso que foi utilizado por ele era um discurso negacionista, e isso afetou diretamente os índices de vacinação no Brasil. Isso que você falou tem uma relação direta, né? Então, por isso que é uma política de fato assassina. Ele fez com que essas pessoas acreditassem que a vacina causava diversos males, coisas completamente absurdas, coisas completamente fora da realidade. E isso tem repercussão até hoje. O Brasil sempre foi campeão de vacinação. O Brasil sempre foi um país de referência, inclusive, de vacinas. E aí a gente, de repente, passa para esse lugar, quer dizer, a dificuldade que a gente tem hoje para a vacina... A vacina... Existe a vacina e as pessoas não querem se vacinar, as pessoas escolhem não se vacinar. Isso é gravíssimo. Por isso que eu acho que também essa questão de quando ele faz a falsificação, isso tem que ser levado às últimas consequências. Não é um caso isolado. É um caso de um presidente da República que criou esse Estado agora que a gente tem caótico em relação à vacinação e em relação à saúde pública no país. Miguel, já traz aqui uma outra matéria para a Ingrid também comentar. Não sei se ela chegou a ver sobre um projeto da deputada Duda Salaberti, em que esse projeto é para garantia de absorventes, fraldas, papel higiênico nos presídios. E aqui ela trouxe um vídeo que ele é chocante. Não sei se você viu. Vou colocar aqui para a gente o vídeo. Preso querendo papel higiênico, preso querendo fralda, onde já se viu o Estado financiar módice de detenta. Daqui a pouquinho vai ter aí o fundo cueca. Então eu passei a minha adolescência pegando paninho, pedaços do camisapirã, enrolando assim e colocando no meio das minhas pernas para conter o meu fluxo menstrual. Agora eu vou ter que pagar para quem ousou e quis cometer crime. Esse projeto, ele está defendendo que tenha papel higiênico, fralda e absorvente nos presídios femininos. E em locais onde há mães detentas que tenha berço. Se não bastasse o contexto que quem já foi apenitenciar sabe, de ouvir relatos de mulheres que por falta de absorvente tem que usar miolo de pão, agora que não tenha papel higiênico. E aí disseram aqui, os familiares podem levar, mas há uma estrutura machista na sociedade que faz, é revelada numa pesquisa do próprio Defensoria Pública de São Paulo, que mostra que 80% das mulheres detentas não recebem visitas. E que 36% das mulheres nunca receberam visitas segundo a Defensoria Pública de São Paulo. E aí dizem, ah, mas vai gerar muitos custos. Primeiro, tem que lembrar que a mulher detenta, ela está sob tutela do Estado. E segundo, quando eu fui vereador em Belo Horizonte e criei lá a política de dignidade menstrual, nós mostramos que para distribuir absorventes, por exemplo, para todos os estudantes do ensino fundamental de Belo Horizonte, o impacto orçamentário é de 0,0001% do orçamento em educação. Era um valor irrisório. E não se distribuía justamente para uma estrutura que ignorava a importância da dignidade menstrual. E aí está dizendo, sobre custos, mas vamos ver o impacto que vai causar no SUS, por exemplo, a ausência de absorvente, papel higiênico e fralda. E estamos discutindo também o direito da criança. A mãe, ela está presa. E há uma criança, ele está discutindo berço. É algo básico. E aqui, a gente está discutindo, repito, o básico que é papel higiênico e absorvente. Nada além disso. Então, para terminar, desculpa, presidente, o que há por trás aqui, na verdade, não é um ódio só contra detentos, é um ódio contra as mulheres que está sendo discutido aqui nesse espaço. É inacreditável, né? Eu fiquei muito chocada. Muito chocada com esses depoimentos desses deputados. O que é isso? Depoimentos, não. Essas opiniões, né? Fala tudo, Ingrid. Exatamente. E que é uma questão de saúde pública, além de uma questão de dignidade menstrual, que viola os direitos das mulheres encarceradas, que são direitos, inclusive, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente tem um país que é um dos campeões em número de mulheres encarceradas. E diga-se de passagem, a maior parte dessas mulheres encarceradas, dessas prisões, elas têm relação com mulheres que, de alguma forma, atuam ali em relação aos seus parceiros que estão no tráfico de drogas. Então, são mulheres que são levadas a determinadas circunstâncias para estarem ali, que sequer cometer um crime diretamente, mas que estão relacionadas com esses parceiros. É uma coisa que a gente precisa falar também. Muitos casos, essas mulheres sequer têm apoio dentro dessas cadeias. Muitas têm, inclusive, os seus partos ali dentro da prisão. São apoiados por outras detentas para terem aquele parto. Ou seja, é uma série de violações de direitos humanos e que também é um problema de saúde pública. porque essas mulheres, nessas condições, em prisões, cada vez mais com questões básicas, de limpeza, que nada disso é respeitado, e que vão ter doenças e que vão, inclusive, ser mais pessoas que vão ser encaminhadas para o sistema único de saúde. Nem sequer isso é pensado, né? Do ponto de vista do próprio sistema único de saúde que vai ter que receber essas mulheres que estão nessas condições e que vão, em algum momento, em algum ponto, muitas adoecerem pela falta das condições mínimas básicas de saúde. A gente está falando de papel higiênico e de absorvente. É simplesmente inacreditável. A gente está, realmente, em tempos medievais. São tempos obscuros. onde a gente, até os direitos mais básicos, eles são excluídos da pauta do dia, né? A gente, coisas que deveriam ser respeitadas e que hoje a gente não está falando só de políticas públicas que deveriam ser respeitadas, que deveriam estar acontecendo porque já são lei ou porque já são direitos que essas mulheres têm. A gente está falando de retroceder aos direitos. A gente não está nem mais falando do fornecimento daquilo que já é um direito. A gente está falando de retroceder aquilo que é um direito. É muito preocupante. Tudo isso é muito preocupante e a gente vai vendo que, cada vez mais, essas pautas vão surgindo. A gente vai sendo atropelados por elas. Ontem foi a questão do estupro, agora é essa questão. Ou seja, cada dia é uma pauta diferente no sentido de retroceder aquilo que a gente já tinha avançado. E que foi pouco, né? Porque ainda falta muito para avançar. Ana, só um comentário, então, sobre isso. É nojento. É nojento. Esses depoimentos aí são repugnantes. Tem um pensador que fala esqueci quem falou isso aqui que você avalia o grau de civilização de um país pela maneira como ele trata os seus presos. A pessoa que comete um crime não deve ser submetida à tortura, não deve ser submetida a tratamento degradante e ela deve ser ressocializada. Então, a maneira como... Engraçado. Eu quero saber... Esse mesmo pessoal agora, até pouco tempo atrás, eles estavam querendo direitos com toda razão, inclusive, para os presos do 8 de janeiro. Eles não estão fazendo aquela campanha pelos presos do 8 de janeiro. Campanha, fazem passeatos, manifestação. Então, só os presos deles do 8 de janeiro merecem algum direito. Eles estão completamente desorientados. Agora, eu quero acreditar, Ingrid, que esse tipo de comportamento... Quer dizer, a ingeniedade minha... A sociedade ainda é muito cruel nesse sentido, a maneira como trata... No Brasil trata os presos. Mas você vê como repercutiu o debate sobre pele do estupro, que você tem também um movimento forte do outro lado. Tem uma parte da sociedade que está começando a reagir a isso. É, tá. Mas a gente vive numa... O Gattari tem uma frase, ele diz que a gente está vivendo uma guerra de subjetividade. A nossa subjetividade em guerra com a subjetividade do outro, que acredita, de fato, que o outro é um ser, é um ser aniquilado. É a tal da sociedade da animizade. Eu protejo a minha boia, eu protejo os meus, aqueles que são parecidos, que pensam parecidos, meus iguais. E eu entendo que o outro, aquele que, de alguma forma, ele desestrutura aquilo que eu acredito que deve ser a manutenção do status quo, eu acredito que aquele outro tem que ser aniquilado. Então, a gente está vivendo sobre essa égide da sociedade da animizade. Então, esse outro, esse preso que está lá, ele tem que ser aniquilado. Eu não quero pagar um centavo para ele esquecer. se pudesse, era pena de morte para a metade deles, porque não tem jeito. Quantas vezes a gente não escutou? Aqui no Rio de Janeiro, o que a gente mais escuta, a semente do mal, que é a criança que está na favela, que é isso aí, não tem jeito, está na favela, daqui a pouco vai virar traficante. Ou seja, já determina o futuro daquelas pessoas, já determina o futuro daquelas crianças, daqueles jovens. O que é ser jovem negro num país como o Brasil? Ele já tem aí um futuro definido para ele. Então, eu acho que a gente tem, a gente fala de, tem uma, a Audrey Lorde, que é uma poeta que eu adoro, ela fala muito sobre o autocuidado, e autocuidado, a gente fala hoje, parece que virou coisa de skin care para as mulheres, mas o autocuidado é a gente saber que a gente precisa zelar pela nossa existência, que está sempre, a existência das mulheres, a existência dos negros, a existência das pessoas, das minorias em geral, que está sempre em perigo, são corpos que, de alguma forma, são marcados pela morte mesmo, pela sombra da morte, que pode estar a todo momento rondando por aí. Então, a gente precisa pensar de que formas a gente, porque se organizar, porque lutar, porque militar, e tudo muito difícil também, porque ser militante, ser feminista, ser tudo isso, é muito difícil, principalmente num país como o Brasil, que é o que mais mata mulheres, mas é essencial para a gente poder continuar existindo. Então, cuidar das pautas, das políticas que são direitos dessas mulheres, é, de alguma forma, também garantir os nossos próprios direitos, porque quando a gente deixa que os direitos delas sejam eliminados, logo, logo, vai bater na nossa porta também. Não vai custar muito, não vai demorar muito para bater na nossa porta, porque os direitos vão sendo retirados dia a dia. E se a gente não fosse importando com isso, uma hora ou outra vai chegar em nós também. É verdade. É realmente indignante, são coisas que a gente até outro dia pensava que eles não teriam coragem de dizer, né? Pensar sim, mas não teriam coragem de dizer. E ver tantos parlamentares falando, assim, nesses termos, sem o menor cuidado com os direitos humanos básicos, com aquilo. Aliás, isso nem tinha que estar sendo discutido, né, Ingrid? Isso tinha que ser garantido pelo Estado de uma forma já bem institucionalizada. Isso nem era para ser discutido, que, infelizmente, essa situação... A gente está falando de garantir isso, que já é um direito, mas eles estão falando de retirar o direito. Retirar. Isso aqui é o mais complicado. Vou trazer mais uma notícia para a gente, Miguel, pode ser, que também está lá no portal da Fórum, sobre o Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. Deixa eu trazer aqui rapidinho. Aqui, achei. O senador Renan Calheiros, ele vai ser o relator de uma representação que foi feita lá atrás, ainda em 2020, pelo PSOL, PT e Rede no Conselho de Ética do Senado contra Flávio Bolsonaro, por suposta ligação com grupos milicianos do Rio de Janeiro. Foi ontem, não, hoje, dia 9, o sorteio caiu nas mãos do Renan Calheiros e é por quebra de decoro parlamentar desse que é o filho 01 do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E só em 2023 é que essa representação recebeu um parecer favorável, por isso que agora que ela vai ser, vai caminhar, lá dentro do Conselho de Ética do Senado. Então, segundo a representação, são inúmeras as comprovações que denotam as íntimas relações do parlamentar com figuras centrais da milícia carioca, como é o caso da relação não escondida com o capitão Nóbrega, lembrar que aquele Adriano da Nóbrega foi morto lá na Bahia, no sertão da Bahia, agora não me lembro já o ano, foi em 2020, no fevereiro de 2020. e outros, como o próprio Fabrício Queiroz e várias evidências. A gente trouxe essa matéria hoje também, Ingrid, porque é um cercamento de um... Está cercando um círculo de investigações em torno dos membros da família Bolsonaro. Semana passada nós também trouxemos a situação do Carlos Bolsonaro, também investigado na Câmara do Rio, o Cláudio Bolsonaro, e eles vão tocando como se nada estivesse acontecendo. Tem. Não, eu acho que... Bom, eu espero que tenha mais até, porque isso é uma questão que vai para a comissão de ética, mas que tenha também uma grande investigação da Polícia Federal em relação a essa questão das milícias no Rio de Janeiro, porque essa questão das milícias é estrutural para entender o bolsonarismo. A gente vê, tem coisas que são simbólicas, uma dessas matérias que fala sobre a questão das joias do Bolsonaro, e aí tem lá a conversa da pessoa que ele era o representante da Receita Federal na época, junto depois com o tal do Selva, como é o nome dele? Esqueci o nome agora. Capitão, o chef de ordem do Bolsonaro. Mauro Cid. Isso, Mauro Cid. E aí estava uma conversa entre ele e Mauro Cid no WhatsApp, e aí eles falando sobre como é que ia resolver para liberar as joias que estavam presas lá na Receita Federal, e aí depois, enfim, no final, esse cara que era o responsável na época pela Receita Federal manda lá uma figurinha dessas, que era uma figurinha de uma... de uma... Ele era de alguma parte do exército, de alguma... Não sei se ele era... Não sei quem é um filho do exército e tal. Ou seja, são grupos que estão ali hierárquicos, que fazem parte do exército. E eu achei aquilo assim tão simbólico porque eles estão falando de uma quadrilha que está cometendo um crime especulado, que está vendendo joias que são dali do governo, não era do Bolsonaro, ou seja, estava tudo errado, todo mundo cometendo crime, mas ele manda lá no final uma figurinha mostrando assim, é nós, sabe? Somos nós aqui. Nós, essa estrutura do exército como se fosse uma hierarquia ou um segue o outro, tipo assim, nós estamos juntos, nós somos uma coisa só, nós fazemos o que o outro manda. Ou seja, o que a gente vê ali é uma estrutura muito arraigada mesmo de uma... Primeiro que é um crime organizado por um setor que deveria ser a polícia ou o exército, são setores ali que deveriam cuidar da população, que deveriam ser aqueles que são o exemplo para a população, mas pelo contrário, você está falando ali de cometer um crime e você está respondendo como quem diz, nós aqui do exército, entre nós e tal. Então, eu acho que a gente precisa pensar que tipo de estrutura que de fato, que tipo de cultura que tomou conta da polícia, que tomou conta do exército, das polícias militares. a gente viu que as polícias militares foram ali uma estrutura que apoiou muito o Bolsonaro, segue apoiando, segue sendo uma estrutura importante para o bolsonarismo no Brasil e temos que falar sobre isso, que tipo de polícia a gente tem, que tipo de polícia a gente vê aqui no Rio de Janeiro, uma polícia truculenta, uma polícia despreparada, uma polícia corrupta e as milícias são exatamente um sintoma disso também, são uma sequência dessa polícia corrupta que está infiltrada na política e que tem uma relação muito direta com o clã Bolsonaro. Cada vez mais a gente vai vendo mais coisas relacionadas a isso, a gente viu até o próprio caso da Marielle relacionado a isso, a gente tinha o próprio chefe da perícia no Rio de Janeiro, delegado da polícia responsável pelo caso, envolvido ali para tentar apagar as provas, ou seja, tudo relacionado, é uma grande teia relacional na polícia, nas polícias militares, também em partes do exército e a gente precisa falar sobre isso porque essas pessoas têm um poder enorme e o poder coercitivo é um dos maiores poderes que um político tem e que estão relacionados ali muito diretamente com esse bolsonarismo que a gente tem no Brasil, portanto, eu acho que tem que ter grandes investigações fazendo essa ligação para ir caindo mesmo as estruturas essas pessoas responsáveis por esses crimes. E agora com as eleições municipais essas relações de poder são colocadas mais uma vez em evidência, no Rio de Janeiro especialmente. Sem dúvida. E aqui no Rio de Janeiro miliciano é aplaudido na lege, porque inclusive o próprio Flávio Bolsonaro fez homenagem, deu medalha para a internet, ou seja... Esse Adriano mesmo recebeu a homenagem dele. O Adriano está nobre que recebeu a homenagem do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É uma vergonha, não é? Não, eu não estava lembrando, tem aquele livro República das Milícias do Bruno Paz Manso em que ele fala sobre o surgimento da milícia, dessa nova milícia, que é o que a gente chama de milícia, porque o Rio de Janeiro tinha a Esquadrão da Morte, já tinha corrupção na polícia há muito tempo, mas essa nova milícia que surge na Zona Oeste, no Rio, no Rio das Pedras, ela nasce dentro das delegacias de polícia, movimentos para proteger os bairros, e desde isso ligada à política. Eu tento me lembrar o nome daquele cara que era ligado ao Bolsonaro, que sumiu, descobriu na casa do ASEF, lembra? Estava na casa do ASEF, aquele cara... Queiroz? Você está falando Queiroz? Fabrício Queiroz, é, Fabrício Queiroz, o Fabrício Queiroz, ele trabalhava nessa delegacia que no livro do Bruno Paz Manso, é a primeira milícia, o Fabrício Queiroz estava lá junto, e ele é um amigão do Bolsonaro, tanto que eles já admitiam, são um grande amigão, foi trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro empregava um montão de milicianos, e tem muitas falas, se pegar falas antigas do Flávio Bolsonaro, ele tem falas dele defendendo a milícia, usando justamente essa justificativa, que as milícias diferentes do tráfico, as milícias, elas protegiam essas comunidades, o que nada disso é verdade, porque a gente vê que eles exploram uma série de serviços, fazem com que as pessoas tenham que pagar muito mais por determinados serviços, gás, por exemplo, que é caríssimo nessas comunidades, e há de morador que comprar o gás de um outro lugar que não seja da milícia, hoje a milícia está cada vez mais intrincada e relacionada com o tráfico de drogas, onde não está tomando esse lugar, está fazendo parceria com o próprio tráfico de drogas em várias comunidades do Rio de Janeiro, é uma verdadeira loucura, a gente for pensar o que está acontecendo aqui no Rio, e isso tem uma relação, não sei se vocês viram agora recentemente, que é curioso, que eu acho que é uma coisa que está tomando o Rio de Janeiro também, que são esses grupos de tráfico, também relacionado à milícia, que estão destruindo até a igreja católica em determinadas comunidades, antes eram as casas de Umbanda ou de Candomblé, e agora, inclusive, igrejas também católicas sendo fechadas por esses grupos, ou seja, eles dominam completamente aquelas áreas, é um terror, eles aterrorizam essas populações, e está se tornando óbvio que cada vez está sendo banalizado, mas é algo que está tomando conta do cotidiano do Rio de Janeiro, as pessoas, são diversas regiões do Rio de Janeiro sendo absolutamente tomadas por esses grupos criminosos que foram apoiados durante muito tempo, são apoiados até hoje, mas que foram apoiados, inclusive, no discurso como esses do Flávio Bolsonaro, então, é realmente algo muito grave, muito sério que a gente precisa falar, e não foi só no Rio de Janeiro, isso vai acontecendo, a gente lembra no Espírito Santo quando foi a greve da polícia militar, a gente viu que aquilo aconteceu, a violência que foi, a agressividade que foi, inclusive, atacando políticos e tudo mais, enfim, então, a gente precisa realmente ter esse cuidado, pensar, e o próprio exército também, né, gente, que o exército é uma relação muito direta com o que aconteceu ali no 8 de janeiro, setores do exército, no golpe, uma tentativa de golpe que por setores também das nossas forças nacionais, isso é gravíssimo. Ana, só que uma informação que eu vi aqui, fiz uma pesquisa aqui rápida enquanto a Ingrid falava, que é sobre o domínio da milícia, aqui, só na zona oeste do Rio, o controle espacial das milícias, que é, tem muita força na zona oeste do Rio, embora esteja em toda cidade hoje, todo estado, mas muito forte na zona oeste, ela ocupa 83% do território da zona oeste, 83%, é a região mais densamente povoada do Rio de Janeiro, de certa forma, tem alguma, aqui, várias notícias, a milícia cresce 387% nos últimos anos, em 16 anos, de 2006 a 2021, estudo, a milícia é um grande problema no Rio de Janeiro e no Brasil, então, é um grande problema, porque ela não atua diretamente na localidade, ela está na política, ela está no judiciário, ela está em todas as estruturas, ela vai se entranhando, né, exatamente, na saúde, nos hospitais, eu posso. Exatamente. Bom, Ana, o nosso bloco aqui acabou, eu vou liberar a Ingrid, Ingrid, sempre muito bom conversar contigo, muito obrigado, minha amiga, volte sempre aqui. Com vocês também, gente, adoro conversar com vocês, só mandar um beijo para a Maria Angélica, para a Vera Nisse, para a Michele, disse que ela falou, que viu aqui, passou o Brasil no Divã, lá, eu quero saber também se ela puder mandar depois vídeo, eu acho legal para a gente poder acompanhar esse trabalho, né, que a gente vai, vai se reproduzir a gente nem sabe para onde está indo, mas eu fico feliz de saber. Obrigada, Michele. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vários elogios no chat para você, viu? O pessoal te adora. Beijo. Beijo, gente. Obrigada.